Uma pesquisa instantânea da emissora CNN, com eleitores registrados que assistiram ao debate presidencial de terça-feira nos Estados Unidos, apontou que a vice-presidente e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, superou o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump. Dos 605 consultados por mensagens de texto em todo o país, 63% consideraram que Harris teve um desempenho melhor no debate na Filadélfia, em comparação com 37% que acharam que Trump foi o melhor dos dois. Antes do debate, os mesmos eleitores estavam divididos em partes iguais sobre qual candidato teria melhor desempenho, observou a CNN ao apresentar os resultados da votação. Entre os apoiadores de Harris que assistiram ao debate, 96% disseram que a vice-presidente se saiu melhor que o ex-presidente, enquanto entre os apoiadores de Trump, a porcentagem dos que o consideram vencedor é de 69%. A CNN afirmou que os resultados da pesquisa refletem as opiniões do debate apenas entre aqueles que assistiram e não são representativos das opiniões do público votante em geral.